Hoje a gente vai ver o duelo do Skibit Toilet vs. Câmera Man Ai meu Deus do céu, a Jubilum Land de Rainbow Friends, pessoal Vamos salvar ela e vamos trazer a Ju de volta, é muito fácil, galera Se você quer trazer a Ju de volta, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal em 5 segundos Deixa o like e se inscreve em 5, 4, 3, 2, 1, vai! Oi, gente, eu voltei ao normal e foi tudo porque você deixou o like e se inscreveu no canal Isso quer dizer que a gente está pronto para assistir o vídeo! Galera, olha só, vários Câmeras Mans estão posicionados e eles vão duelar contra quem será, hein? Deve ser com o Skibit Toilet, né? Vai ser da hora, pessoal, tem um monte desses... Calma, ele está tirando cada um deles, na verdade Está tirando, eu acho que vai ser um duelo de dois, galera É porque duelo só existe, duelo com duas pessoas Pera, 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 aquele lá cresceu, tomou muita água, meu Deus do céu! Meu Deus, gente! Sai daí, cara, ele está gigante, pessoal! Meu Deus do céu, o que aconteceu com o Skibit Toilet? Mas é o Câmeraman! Esse não é o Skibit Toilet, é o Câmeraman! É o Câmeraman! E ele acabou de ser derrotado pelo cara, mas o cara levantou ele E ele está diferente, impressão minha! Ele está um pouco diferente... Ô, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Galera, acaba de aparecer o primeiro Skibit Toilet parecendo uma aranha! É verdade, gente! Esse Skibit Toilet é muito mais bizarro do que o normal Porque além de ser um vaso, ele é uma aranha! É uma aranha, pessoal! E agora chegou o Câmeraman, aranha! Se você não sabe, isso é uma câmera e ele está com perna de aranha! Exatamente! Isso não é nada legal! Não mesmo, pessoal! E agora chegou o Sr. Caixa Man! O nome dele é Caixa Man? É a Caixa de São Homem, mas é a Caixa de São... Ah, entendi! É a Caixa de São Homem! Mas enfim, gente, olha só! São versões aranhas! Isso que eu estou vendo! Que loucura, pessoal! E vai ser todo esse duelo! Eles vão colocar um com os outros! Não é duelo! Duelo é só dois! Quando é mais, é batalha! Entendi! É isso aí, gente! Olha só! Ele está removendo de novo os carinhas, né? Porque agora ele vai colocar outros mais legais! Mas, galera, ele está tirando não sei por quê! Olha a câmera gigante! A câmera, ele tirou todo mundo, pessoal! E agora ele vai... Olha só esse cara gigante com uma câmera dentro do coração, parece! Caramba! Ele é tipo um homem de ferro! Ele solta poder pelo coração! Que loucura, pessoal! Ele soltou mesmo e ele ficou muito brabo com o personagem e vai bater nele! Meu Deus, gente! E olha só! Ele até... Até ele faleceu! Ele foi embora! Gente do céu! Mas ele, esse cara, é indomável, pessoal! Ninguém doma! Esse cara, ele é muito forte! Ele tem um escudo nas costas! É verdade! E olha que é isso! Ele é gigante! Ele é gigante, sim! Ele é do tamanho de um prédio! Uau! O tamanho dele, pessoal! E o mais legal é que no final vai ter todo o duelo desses... Todos os personagens que a gente vai torcer para quem será que vai ganhar! Será que é o Skibit Toilet ou será que é os Cameramans? Inclusive, gente, comenta aqui embaixo quem você prefere! O Skibit Toilet ou o Sr. Cameramans? Uau! Eu sou o time Cameramans porque eles parecem ser mais tranquilos! O Skibit Toilet é um personagem muito estranho! Eu também acho! Ele é muito feio! Ele parece ser muito do mal! É! Apesar de que o Cameramans também não parece muito amigável! Mas é um pouco menos! E aí, galera? Olha só! Multiplicou! 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 Olha só! Toda a trupe dos Cameramans! São muitas pessoas! E por que ele bateu no outro? Ele tem problema? Ele ficou com problema, pessoal! E olha só, gente! Agora ele vai começar a colocar o Skibit Toilet que é muito feio! É feio de horrível, pessoal! Ele parece ser uma cobra! Só se foi! Nossa! Sei lá! O que deu errado nesse projeto? Eu acho que deu tudo errado, galera! Isso é... Eita! É a revolta das privadas! Porque eu já disse pra vocês, galera! Elas privadas é um trabalho muito sujo que elas fazem! Literalmente! Estão há anos fazendo trabalho sujo! É verdade! Mas é muito necessário, muito importante! Inclusive, olha só! Tem até o Skibit Toilet que é aranha e tem a versão helicóptero ali também! Nossa! E tem a versão aranha... Ah! O helicóptero! Que bonito! Você achou bonito? Eu achei diferente, pessoal! Mas agora tem a versão gigante! Esse, pra quem não sabe, ele tem raio laser nos olhos! Então, ele é a versão mais forte dos Skibit Toilets! Ele é o rei dos Skibit Toilets! É muito feio! Mas eu gosto de coisa fofa! Assim como as pelúcias que tem lá na nossa loja Goiju Toys! E cada uma delas, gente, podem ser suas! E podem fazer companhia pra vocês quando vocês assistem os nossos vídeos! Pra vocês serem iguais, gente! Que a gente segura as nossas pelúcias! Eu amo! É! E tem de Garcalf Bombad, Rainbow Friends, Alphabet Lore, Blá 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 Blá... Tudo, gente! E como que faz pra eles serem? Gente, no final do vídeo tem um link que leva lá pra nossa loja que é a Goiju Toys! Na verdade, é no primeiro link fixado! No primeiro comentário fixado! Mas, galera, enquanto isso, ele colocou toda a trupe de Skibit Toilets! Está cheio desses personagens! Ih, colocou no meio também! Eita! Aí não vale! Parece que eles estão com mais, hein? Esses aí são muito esquisitos! Mas, gente, eu ainda acho que os Cameramans são mais fortes do que o Skibit Toilets! É o que eu acho apenas! Eu não sei, mas olha só, eles têm cinco cabeças em um vaso só! Se isso não é forte, me digam o que é coisa forte! Porque eu não sei! Isso não sei se é forte, mas o que é nojento é! É nojento e é forte, pessoal! E agora o senhor policial! Policial que ficou na privada! Ele ficou preso ali dentro! E isso é uma trupe! Todo mundo, todos que são policiais estão ali! É verdade, pessoal! Deu dó, deu dó, deu dó! E agora tem até os outros! Olha só que coisas feias! Muito feio mesmo! Que coisa horrível, pessoal! Eles estão tudo, tudo horripilantes feios demais, galera! Mas agora ele vai colocar muito mais itens! Olha só, estou colocando um monte! Caramba, gente! Isso é muito esquema de toilet! É esquema de toilet pra lá, pra cá! E é bastante, galera! E a gente vai ter que ver quem que vai ganhar essa super batalha! Exatamente, gente! E eu quero muito ver quem vai ganhar! E eu acho que está quase pronta a quantidade de pessoas que vão lutar nessa batalha! Boa, galera! Parece ser que temos mais chances com os nossos câmeras menos! Eles parecem mais fortes! Olha, eles colocaram eles na grama e colocaram em outro lugar! É ecológico! É porque do outro lado eles iam se sujar muito! Porque eles estão no vaso sanitário e ia espirrar cocô em todo mundo! Ui, cocô em todo mundo! Uou, o Siren Head de Siren Head! É o Siren Head, só que vai ser o Skim de Toilet! Skim de Head! Skim de Head e vem... Ou Siren Toilet! Ou Siren Toilet! Siren... Siren, mamãe? Siren Toilet! Ah, jogou o gol, galera! E olha só, agora está unindo todos! Para todos ficarem extremamente amigáveis! E está quase na hora do show! Quem será que vai vencer a mega batalha do mundo? Gente, eu não sei quem vai vencer! Só sei que eu estou torcendo para os cameramen! Porque esses Skim de Toilet eu tenho horror! Meu Deus, pessoal! E ele já está dando uma costa! Ele já está começando mostrando quem é que comanda! E vai começar! Oh, my God! Quem vai vencer, galera? Eu não faço a menor ideia! Mas eu estou torcendo para os cameramen! Porque Skim de Toilet é feião! Gente, Skim de Toilet é feio mesmo? Olha isso! Gente, começou a batalha! Mas parece que o Skim de Toilet está lutando consigo mesmo! Está lutando contra os outros! É porque eles são burros! Eu já entendi! Eles não conseguem lutar contra os outros! Olha os outros deles! Eles estão parados! Eita! Eu já sei quem vai vencer! Só se essas duas super privadas consigam ganhar, talvez! É, porque, gente, eles estavam lutando entre si, mas agora eles estão lutando. Nossa. Ai, meu Deus, estão indo atrás da gente. Estão indo atrás de nós, sai cara feio, sai cara feio, pisou, pisou na barata. Gente, eu já vi quem venceu, eu já vi. Eu também acho, galera, eu acho que Skipping de Toilet não conseguiu ganhar. Os Câmeras Men são muito mais fortes, será que vai ser isso mesmo? É claro, eles têm uma coisa que o Skipping de Toilet não tem, eles têm perna. É, galera, então ter perna é muito bom, e olha só, ele vai colocar de novo eles para lutar, porque ele quer a segunda chance, a revanche. A revanche, mas não vai dar certo não, porque os Câmeras Men, eles são muito mais fortes. Uou, e já começou, galera. Meu Deus. Uou, tem uma super luz, pessoal. Olha só o Skipping de Toilet batendo na porrada nos outros, meu Deus do céu. Ele está destruindo. Gente do céu, que horrível. Exatamente, olha isso, gente. Mas dessa vez o Skipping de Toilet está vencendo, porque eles colocaram muito mais contra os Câmeras Men. Aham, que loucura. Não trago, não trago. Gente do céu, abriu até um portal para um outro lugar. Olha só quanta luz está saindo. O Skipping de Toilet acaba de ser derrotado. Os Srs. Câmeras Men estão vencendo a super batalha, e eles dominaram o mundo e tiraram essa praga do mundo, que esse vídeo é muito doido. É verdade, quem venceu foi os Câmeras. Os Câmeras Men, olha, ainda sobrou um doidinho. Tchau!